Clã, bora pra mais um episódio de Hoots of Pátia, porque hoje a gente vai fazer muitas profecias no jogo aqui. Muitas mesmo, tá? Tem bastante coisa pra gente resolver nessa parte aqui. Vamos começar a namorar aí também aqui no jogo. E vamos ter as últimas ferramentas aqui do jogo, que são as ferramentas mais, mais fortes do jogo também. Belezinha? Bora lá. Já vamos começar aqui com um dia de festival, reunião do clã. Um festival de culinária homenageando nossos vizinhos. Cozinha a refeição secreta favorita do juiz. Para participar da competição, cozinhe algo e me entregue. Porém, tente antes descobrir quem está como jurado e suas preferências conversando com o clã. É literalmente isso. Aqui estão os juízes, olha só, a gente já vai falar com algum deles. E pode ver que cada um é de um clã aqui. Tem o nosso dos Pátias, tem o pessoal dos Mogranes, que é a galera da savana. E tem os Iacuãs, que é o pessoal lá da praia. A gente vai conversar com várias pessoas aqui e tentar adivinhar quem que é o juiz secreto e fazer a comidinha deles. Então, eles têm uma comida favorita e a gente precisa adivinhar qual é essa comida favorita. Logo de cara aqui, a dica pra você é vá direto ali na fogueira. E ó, abrindo aqui a fogueira, a gente vai ver que tem várias receitas aqui, tá vendo? E é bom você já prestar atenção nisso ali, carne, cenoura, carne e abóbora, tortilha simples, peixe, grão de bico. Que isso vai te ajudar a descobrir quem que é o juiz secreto e qual que é a receita que ele mais gosta. Então ó, já vamos conversar com o pessoal aqui. Por exemplo, a Hera tá falando aqui, vou fazer um prato com pimentas. Olha só, tá? Tela de verdinho. Então, se o jurado não for Javi ou Anda, eu vou poder comer. Ou seja, a gente precisa descobrir se não é eles. Aqui você vai ter que ficar interpretando os textos que eles falam, tá? Mas tem umas dicas aqui que vão ajudar bastante, ó. Vou fazer um prato com cenouras para o meu pai. Mesmo se ele não for o jurado, ele ficará muito feliz. E aí você tem que analisar, hum, quem que é o pai dele? E vamos anotando, ó. Uns não vão falar nada. E ó, os líderes parecem suspeitos, não parecem, não falou nada. Ela não falou nada. Sempre vai tá em negrito quando é uma informação impertinente aqui pra gente tentar descobrir. Minha irmã tem desejado comer algo com abobrinho ultimamente. Ó, então se for da galera lá dos mogranes, já dá pra saber. Hum, se for ela, vai ser abobrinha. Fiquei sabendo que os mogranes não gostam de pratos feitos com tortilhas. Ou seja, se for os mogranes, não vai ser o prato feito com tortilhas. E vai falando. Vai ter uns aqui que vão dar umas informações muito, muito, muito pertinentes. Por exemplo, o Romo dizendo aqui. Ouvi dizer que os yakwans gostam de comidas de tortilhas. Ou seja, a gente precisa descobrir aqui se é os mogranes ou os yakwans. Porque se for os yakwans, vai ter que ser com tortilhas. Mas se não for eles, o outro lá detesta tortilhas. Olha só, a gente tá falando aqui com a Ibom. E olha só, sinto que os jurados sejam um dos mogranes. Ou seja, a galera da savana. Aqui ela já matou a informação pra gente. A gente sabe que vai ser um mogranes. Então lembra da informação ali atrás, quem gosta e que não gosta de tortilhas? A gente já sabe que a receita com tortilhas não é a receita certa. Porque ele falou lá que os yakwans que gostam de tortilhas e não os mogranes. E aí você vai anexando um monte de informação, tá? Que vai aparecendo várias e várias coisas aqui. Vai falando com todo mundo. Que todo mundo aqui vai te dar mais um pouquinho de pista de qual a receita. Então assim que você achar qual é o clã que ele pertence, já começa a focar nos pratos. E vai tortando, tentando, 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 tentando. Dito isso, aqui eu já sei que a líder vai ser a Zeda. E a Zeda vai gostar do prato de abóbora. E aí você vai falar, putz Li, errei. E agora? Pega essa dica zona. Se você não tiver paciência, ah, Li, não quero ver, sei quem é, já desisti. Errei. Cara, cata qualquer prato, faz qualquer prato, entrega qualquer prato. Lá vai ser revelado quem é a pessoa. E aí você olha o melhor prato, vê ali, ah tá, vai ser esse prato que vai ganhar. Pronto, abre e fecha o jogo e bota o melhor prato, tá bom? É assim que você ganha o festival de forma fácil. Você não precisa nem fazer nada. Mas, cara, pela imersão do jogo, tenta pelo menos a primeira vez acertar. Mas se você errar, é só abrir e fechar de novo, que você vai conseguir ganhar esse festival bem tranquilamente, tá? E aqui, ó, um agradecimento especial para os nossos líderes. E o jurado secreto é... E o pratinho que está no meio vai ser o que vai ganhar aqui, que a gente acertou qual o pratinho dela. Mas se por acaso você errar, reinicie o dia, não tem problema que você consegue fazer essa missão tranquilamente. Mas é divertido os enigmas de tentar procurar quem é a pessoa, belezinha? Parece que temos um prato vencedor. É de dar água na boca e o cheiro é delicioso. Bom trabalho, Likrow! Ou seja, a gente ganhou aqui. Vamos curtir o resto da noite e experimentar todos os pratos. Então segue essas dicas que eu tenho certeza que você vai vencer nesse festival aqui. Já vim aqui para a mina para te mostrar essa parte. A gente liberou a câmera do urso. E, ó, já dei mais uma arrumadinha aqui no nosso mapa. Ou seja, eu liberei outras partezinhas que eram atalhos, coisinhas para a gente descobrir qual era as oferendas. Mas a gente já sabe. Então não tem nada de importante nos outros lugares ali da parte da mina. O importante é que agora, com o poder do urso, a gente pode quebrar essas barreiras que tem o símbolo da patinha. Então a gente vai conseguir aí progredir nessa parte da mina. Que, por sinal, olha só o que eu achei. Temos um minério novo aqui, já depois que a gente liberou essa partezinha ali do urso. Esse minério novo se chama estanho. Olha aqui, ó. E com o estanho a gente pode fazer nossas novas ferramentas aí no jogo. Nosso novo martelão, nosso novo machado. E assim que a gente já pega, já aparece uma ideia que a gente precisa cumprir. Olha só. Ata tem uma ideia nova. Ata quer ver o que pode acontecer se você combinar metais. Então é a Ata que vai fazer a pesquisa pra gente conseguir fazer as ferramentas novas no jogo. Então já vamos lá falar com a Ata aqui pra gente liberar essa parte, ó. Aquecer essas rochas de metal torna mais fácil trabalhar com elas. O detalhe é uma criança falando isso. Mas e se os deixarmos muito, muito quentes? Gente, a criança vai literalmente mexer com lava aqui. Esquentar até elas derreterem. Eu preciso tentar. A criança vai mexer com metalúrgica. Eita família boa essa da Acre do Chrome, hein? Vamos precisar aqui, ó. De estanho. Cinco. Cobre, que é o que a gente já tá pegando bastante. Prata e ouro. Prata e ouro já começou a aparecer ali pra gente. Agora vai aparecer com mais frequência, tá? Mas a gente precisa de 120 mil de prosperidade no clã. E a gente ainda não tem. Então a gente vai providenciar os recursos. E mais pra frente aqui a gente já vai liberar. Mas a gente já vai providenciar também. Afinal, já vão fazer as novas ferramentas aí no jogo. E se tratando de ferramentas, olha aqui. A gente já tá com a enxada de cobre. Ou seja, agora vem seis quadradinhos de uma vez. Já estamos aqui, ó. Regador de cobre. Dez quadradinhos de uma vez. E a foice aqui que a gente tinha pegado no episódio passado. Já estamos aqui com essas ferramentas atualizadas. É por isso aqui que ainda faltou o machado. E a partezinha do martelo, que é um outro item que a gente vai usar ali. Que ela tá aprendendo pra gente poder construir esses itens. E também, olha só. Estou sempre fazendo dinheirinhos aqui, ó. Com os peixinhos. A partir de agora, como a gente tá com o arpão. Foca sempre em pescar lá na partezinha da praia. Que lá vem os peixes mais caros a partir do momento que a gente tem o arpão. Então é aquela coisa. Se você tá com as pedrinhas, pesca ainda lá naquela parte da savana. Se você já conseguiu o arpão, aí vale muito a pena você pescar na praia. E olha aqui, ó. 252 multiplicado por 4. Que a gente pegou 4. Não esquece de sempre fermentar o peixinho aí. Que vai triplicar o valor do peixinho, tá bom? E é assim que todos os dias a gente tá fazendo ali pelo menos uns milzinhos de dinheiro. Com essa forma aqui de fermentador e arpão lá na parte da praia. Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é... Expandimos nossa casinha. Olha que bonitinha. Agora temos aqui uma caminha de casal. Tem a cozinha maior aqui. Porque agora, com a casa assim, pelo menos no nível 1 expandida. A gente vai poder casar ainda junto. Então agora, com essa casinha maior. Já dá pra começar ali a acumular vários e vários casamentos. E vamos casar com a vala. Já tô aqui, ó, colocando sempre orégano pra fazer aqui. Porque é o favorito dela. E é assim que a gente tá conquistando ela. E bora lá assistir uma cutscene da vala aqui. A segunda cutscene com ela. Cutscene de noite. Ei, eu estava terminando de fazer umas coisas. Chegou azeda. Venha comigo. Ih, olha ela lá observando. Não é muito bonito? Adoro contemplar o céu enquanto trabalho. Você está contemplando as estrelas? Está tentando atrair a morte? Chegou bem na hora, hein? Não sei qual é o problema. Eu já vi você contemplando elas. Eu não estou estudando para ser guardiã. De novo a história da guardiã. Ela não quer ser guardiã. Nem eu. Hum, toma esse fecho. Mas você foi escolhida. Ih, chegou a hora que a gente decidir, hein? Vala, deveria escolher a vida dela? Ou, Vala, você precisa estudar? Obviamente a gente vai deixar. Ela decide o destino dela, sim. Obrigada. A Zeda ficou queimou. Não gostou, não. Eu não sou mais criança, Zeda. E o que você vai fazer? Isso. Olha só o que ela acabou de inventar ali. Eu chamo de arremessador de lanças. Achei que você e Touki poderiam usar nas caçadas. Vai ajudar a arremessar uma lança mais longe. E você consegue? Ainda preciso testar, mas deve funcionar. Estou cansada de os outros decidirem por mim. Criar coisas assim é o que faz ser quem eu sou. Contemplar as estrelas me faz ser quem eu sou. Você acha correto afrontar o seu líder? Sim. Ih, certo. Agora sim, Vala! Agora a Vala veio pra mostrar quem é. Vou dizer a Havri que não se preocupe com as alas. Ih, ela conseguiu finalmente. Mostra esse lançador aí quando estiver pronto. Conseguimos. Isso acabou de acontecer mesmo? Eu tô acreditando, Vala. Você está livre. Livre. Eu não terei que ser uma guardiã. Ah, que bonitinha. Muito boa a ceninha dela. Finalmente ela vai poder fazer o que ela gosta. E depois dessa ceninha bonitinha, olha o que ficou pronto aqui. Temos um celeiro, tá vendo? Agora a gente pode armazenar a comida dos animais aqui. E elas vão ser distribuídas automaticamente ali nos nossos abrigos de animais. E olha só essa parte aqui. A gente completou isso, ó. Pilar de pedra, tá vendo? Todas as profecias foram cumpridas. A gente fez aqui. O clã construiu um relógio de sol e um calendário. Isso foi lá no início, bem no início. 12 mil aqui já começa a fazer a parte do relógio de sol. Então 12 mil de prosperidade já estava aparecendo. O clã construiu um abrigo de animais. A gente já fez ali a partezinha onde os animais vão morar. A gente fez uma estação de arte. Essa daqui desbloqueia quando a gente consegue ali, ó. 66 mil de prosperidade do clã. E o clã conseguiu construir o celeiro. O celeiro aqui a gente desbloqueia com 70 mil de prosperidade, tá bom? E quando você tiver 8 animais aí domesticados. Então é assim que a gente completa aqui mais uma parte da profecia. Olha que bonitinho. Gente, essa musiquinha é muito boa. Fizemos o pilar de pedra. E ganhamos um itenzinho aqui. Que é o brinco da floresta. E além disso a gente já cumpriu mais uma. A união faz a força. A gente já conseguiu aqui. Celebrou o rito de passagem nessa nova terra. Foi a primeira missão que a gente fez quando startou o jogo. Alcançou 2 flores com 6 pátios. Ou seja, fizemos a amizade de 2 flores com 6 pessoas aqui do nosso clã. Participamos de 3 festivais. Esse ali foi o terceiro do início do episódio. E o clã atingiu 98 mil de prosperidade aqui. E assim a gente completa mais uma profecia do jogo. Que bonitinho. Fizemos os 4 pilarzinhos da frente. E ganhamos mais um broche aqui. E agora nesse episódio a gente vai focar bem bem mesmo. E conseguir fazer essas partes das profecias aqui. Que ó, já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 profecias. E agora a gente vai dar um bom foco nessa partezinha aqui. Mas antes vamos dar uma olhadinha nas coisas que a gente ganhou aqui. Nós ganhamos o broche da impressão. Mais 5 na distribuição de presentes. O poder que aumenta o carisma para falar ou dar presentes. Ou seja, a gente vai conseguir fazer a amizade mais rápido com o pessoal. E o brinco da floresta. Mais 5 chances de madeira nobre. Coletando as coisas aqui. Isso daqui você é bom ficar alternando aí. Dependendo do objetivo que você quer. Então bora lá. Porque a gente vai ter que fazer aqui mais umas coisinhas. Pra cumprir as outras profecias. Porque temos isso pra fazer. E tem mais parte da mina ainda pra gente desbloquear. Que tem mais coisas novas lá na frente. E vai ter mais um puzzlezinho lá. E ó, outra aqui que tá bem encaminhada. É nossa conquista de fluindo com a água. É basicamente fazer amizade com o pessoal dos Yakuans. Que são essa galera da praia aqui ó. Você alcançou duas flores com o Yakuans. Já fizemos. Você desenvolveu o arpão. O arpão lembra que a gente desbloqueou com 54 mil pontos de prosperidade. E depois de ter coletado 40 peixes também. E a outra ali que falta é. A gente precisa fazer dois de amizade com todo mundo aqui do clã do Yakuans. Então a gente já tem aqui. Porém, pra eles liberarem a próxima coisa. Que é a gente conseguir a receita aqui deles de culinária. Precisa além de ter amizade de duas florzinhas com todo mundo. A gente vai precisar aí de um forno de barro. Só que ele só libera mais pra frente. Só quando a gente completar 150 mil ali de prosperidade. E também quando a gente já tiver feito o abrigo de animal grandão. Então precisa dessas duas coisas pra fazer essa outra profecia ali. Amizade com eles aqui. E desse coisa de barro ali. Mas é mais pra frente. E no fogo em seus corações também vai ter isso de fazer amizade. Então tem que ter lá de novo. Duas florzinhas de amizade com o pessoal da savana. Com todos eles. E também a gente vai precisar aí de uma faca de obsidiana. E pra conseguir essa faca. A gente vai precisar fazer umas receitas aqui de um paladar perseverante. Mas já já a gente vai mexer com essa parte de culinária aqui. Que vai liberar essa faca aí pra fazer a receita deles. Então só depois que você tiver a faca e tiver a amizade. Que vai chegar essa receita pra você. Então essas duas coisas. Tanto do fluindo com águas. Quanto do fogo do coração. Pra receber a receita precisa ali esperar um pouquinho. Que tem mais umas coisinhas pra fazer. E a última ali é a gente fazer uma troca com eles. Vamos falar aqui com o Brubi. E a gente vai trocar com ele. Qualquer coisinha tá? Pega qualquer coisinha. Sushi, uva, peixinho. Vamos pegar, sei lá, um arroz aqui. Vamos pegar um. E eu vou entregar cobre. Será que o cobre enche bastante? O cobre enche muito. Vou dar duas obsidias aqui pra ele. Já tá ótimo. A gente precisa fazer uma troca com ele. Aproveite. Fazendo a troca. Depois já vai começar a contar essa conquista aqui. Já até contou por sinal. Você comercializou com os Yakuans. E dessa mesma forma. A gente vai fazer essa daqui. A do fogo em seus corações. Alcançar duas flores com a galera da savana ali. Com pelo menos um. Você desenvolveu a apicultura. Que foi a que a gente liberou no episódio passado. Aqui da série. E também essas duas estão pra acontecer. Que é ter ali duas florzinhas com todo mundo. E esse último aqui também é essa que a gente fez com a troca. Então eu vou procurar a Zeda. E a gente já faz a troca com ela ali pra contar essa missão. Próxima aqui é com o nosso vovô. Olha só. O guardião das sementes. Você coletou 20 sementes. Tranquilinha também. Só sai catando pelo mapa. O clã descobriu o viveiro de plantas. Que foi quando começamos aqui. A abrir a lojinha do Pierre e do nosso vovô. Quando nosso vovô começou a capitalizar ali as sementes. E essas duas aqui também são tranquilinhas. Olha só. Uma a gente precisa fazer fertilizante. O fertilizante a gente desbloqueou ele. Quando a gente tava lá com 32 mil de prosperidade. A gente coletou o nosso primeiro cocô. Quando a gente teve o nosso abrigo de animais. Então eu preciso das três coisas. Coletar o primeiro cocô com o abrigo de animais. E também quando a gente completou ali os 32 mil de prosperidade. E esse outro aqui. É a gente comprar e plantar uma árvore. Olha só. Vamos ver aqui com o nosso vovô. A parte de troca com o nosso vovô. Ele vem de árvores. Tá vendo? Muda de manga, oliveira, pinha, romã, tamara. Tem muitas aqui ó. Alma, amêdala, bétula, coco, faro, blá 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 blá. Um monte de coisa. Eu vou comprar uma de manga. Porque sim. Comprei uma de manga. Agora vejamos o que mais posso cultivar. Comprei uma árvorezinha aqui. Vamos colocar num lugar. Pra ver onde ela pode nascer. Tem que ser nessas areazinhas de plantação. Vou colocar um lugar que ela não fique estrovando a gente aqui. Vou botar ela lá no canto. Lá do outro lado aqui ó. Deixar ela aqui ó. Pronto. Coisamos uma árvore aqui. E esse daqui era o nosso item que a gente ganhou pra fertilizar. Tá vendo? Ou se você não lembra. Dá pra gente fazer ele aqui nessa partinha. Aqui ó. Composteira. Tá vendo? A gente já pode até fabricar. E a gente ganhou quando a gente cumpriu os três requisitos. E aí você pode colocar cocô. Você pode colocar concha. Sabe essas conchinhas aqui? Dá pra colocar também. Como eu já tenho um cocôzinho aqui. Já vou colocar pra fazer o nosso fertilizante. Aqui ó. Prontinho. Inspecionar ó. Selecionar itens. Qualquer colheita. Vai virar composto ali. E vai se transformar nesses fertilizantes. Que a gente tem vários aqui. Só tinha um. Pera aí que eu vou colocar mais. Tem que ser pelo menos dois. Tá? Ó. Vai demorar oito horas pra fazer. Então eu preciso de pelo menos dois cocôzinhos pra fazer ali. E aí é só esperar pra cumprir mais uma profecia. Então vamos pra mais ceninha. O grande conector teve outro estrondo na selva. Olha só. Abriu. Coisa nova lá na parte da floresta. Esses são símbolos dos espíritos. E a construção parece um templo dedicado a eles. Primeiro encontramos uma fogueira. E agora isso? Os povos devem ter vivido aqui muito tempo atrás. Vamos ver se as pinturas mudaram de novo. Olha só o símbolo dos tatuzinhos. Ih, eles apareceram. Olá Trela. Você está despertando uma magia parte antiga. É porque a gente está completando as profecias. Sabia que não poderia deixar você seguir só. Não tem graça. Você provou ter uma conexão forte com Pátia e o mundo dela. Agora pode usar nossos poderes fora das cavernas. Ih, TPzinho grátis, hein? Eu abri um túnel em sua aldeia. Fica na pedra próxima à árvore. Quer saber? Vou colocar isso no seu mapa também. Você vai vir comigo? Eles não veem os bichinhos dos espíritos. Agora temos um TPzinho novo, hein? À medida que se separavam, encontravam cada vez mais motivos para brigar. Até mesmo sobre quem nasceu primeiro. Eles se afastaram cada vez mais. Os anos se passaram até que eles só lembravam do desprezo um pelos outros. Cansada e consternada, Pátia fez tremer a terra. Para mostrar o que poderíamos fazer em equipe. E que o sol e a lua sejam novamente um só. Quero e Luna, parece uma história sobre eles. Olha aí. Como podemos ajudar os espíritos? É porque a gente está reconciliando aqui os clãs. Está vendo como a gente fez as missõezinhas? Os Mograni estão virando amigos dos Yakuans com os Pátios. E a gente está fazendo ali de novo a união. Como podemos ajudar os espíritos? Talvez possamos descobrir mais. Nova ideia. Mantendo o refrigerado. Temos presentinhos. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, ganhamos a receita. A Voda acabou de dar uma receita para a gente. Será que foi a receita que a gente precisava? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, não foi essa receita ainda que a gente precisava. Mas olha aqui, temos uma nova ideia. Ela tem uma ideia legal sobre armazenamento. Vamos falar com ela aqui. O Crow terminou de aumentar o nosso abrigo. Então agora eu estou com os dois abrigos médios aqui de animais. E vamos dar uma olhadinha no TPzinho aqui novo que apareceu. Olha aqui. Agora, por aqui mesmo, a gente pode conectar lá na partezinha das minas. Olha só. Mas ele também colocou uma na cidade. Que por sinal, olha aqui. Está pronto? Nenhum está pronto? Eu acho que esse aqui está pronto. E semente nova. Descobrimos a mandioca. Ou para alguns aqui. Aipim. Macaxeira. Mais eu aqui da minha terrinha. Do interior do Paraná. Que eu conheço como mandioca. E olha só no mapa onde apareceu o nosso TPzinho novo. É aqui embaixo. Por isso que eu falei para vocês que quando a gente chegasse mais para o late game. Nossa casa ia vir aqui para baixo. Justamente por causa do TPzinho aqui. E vamos dar uma olhadinha. Que por sinal, olha só. Se estivesse esperando o mel. Ia demorar 385 anos. É por isso que eu falei para vocês cumprirem a profecia do urso. Trocando com a Zeta ali. Porque ia demorar muito. Ó. Aqui embaixo temos então um atalho. E agora a gente pode ir daqui direto para mim. Cara, que atalho bom. Que atalho maravilhoso. E também porque aqui você vai ver que também tem nossa caixa de contribuição. Olha só. Nossa árvore está tampando tudo aqui. Mas ó. Tem uma caixa para a gente vender nossas coisinhas já aqui. Então aqui é um ótimo lugar para você colocar a sua casa. Que vai ficar ali bem localizada e próximo de tudo. Provavelmente a gente vai mudar aqui para baixo. Mas por enquanto eu estou gostando de morar aqui. Então fique à vontade para deixar a sua casa lá para baixo. E lembre-se. É só falar com o Crow aqui. E pedir para ele mudar. Que dá para transferir ela lá. Já vim falar com a Hera. Olha a Hera aqui. É tão bom finalmente conhecer o povo do meu pai. Vamos falar sobre a coisinha. Armazém frio. Hera quer encontrar uma forma de armazenar as coisas na cozinha e mantê-las fresca. Isso te lembra alguma coisa? Porque me lembra uma coisa. Ela acabou de pensar na tecnologia para criar uma geladeira no jogo. E a gente vai precisar aqui fazer qualquer vaso para entregar para ela. E assim a gente já tem os pontinhos. Ainda não temos o pontinho. Ainda não dá para criar a nossa geladeira aqui. Ah, outra coisa que eu tinha que falar para vocês. Olha só. Olha o nosso lobinho aqui. E ele trouxe cocô para a gente. E ó. Eu já estou com amizade no máximo com o nosso lobinho. A partir dessa patinha. Ele vai começar a seguir a gente. A partir do momento que a gente tem essa lupinha. Nós podemos mandar ele buscar recursos. Que por sinal hoje ele me trouxe cocô. Mas geralmente vem algumas coisas boas aí. Principalmente na parte da erva. E claro que se você está gostando, por favor, deixe o like para ajudar aqui a sériezinha dali. E para o YouTube saber que você está gostando da série dalizinha, tá bom? Então não esquece de já deixar seu comentário também. Das coisas que você está gostando aqui na série. Que faz muita diferença. Então não se esqueça. Sempre, todo dia. Fala com ele. Dá carinho para ele. Olha que coisa mais fofa. Como é que não dá carinho para um bichinho lindo desse? Coloca ele aqui para te seguir. Ou seja, ganha mais pontinhos com ele. Ele vai literalmente atrás da gente aqui. Mas principalmente, vou tirar ele para parar de seguir aqui. Porque você pode dar ossinho também para ele. Presentear com ossinho. Dar mais amizade com ele. E aí depois de fazer isso. Isso é todas as formas de você subir amizade rápido aqui com o seu petzinho. Você pode pedir para ele buscar. Onde você quer que ele vá buscar alguma coisa? Na nossa terra? Nessa área que a gente está? Na floresta? Na savana? Na praia? Vou colocar para ele ir lá na floresta. E aí amanhã ele volta e vai trazer algum presentinho para a gente. Então ele vai ficar sendo útil aí buscando recursos aleatórios para a gente. Hoje aqui não foi uma ótima demonstração. Porque ele trouxe cocô. Será que é fertilizante? Mas é legal ficar mandando ele buscar as coisinhas ali. Sempre vem umas coisinhas curiosas que ele traz. Já estou aqui na mina continuando. Nossas partezinhas aqui. Um par de rochas de pátia. Só continue subindo. E a gente está atrás de ouro. E estamos atrás também de prata. Porque precisamos fazer essa ideia da ata. Lembra? O que a gente quer fazer aqui é a metalurgia. E precisamos de prata e ouro. Prata é esse minério aqui. Está vendo esse minério aqui? Aí você vai falar para mim. Li, não consigo quebrar. Não se esqueça que nós temos o poder do urso. Então ó. Use o poder do urso a seu favor. Que por sinal ali a gente quebrou e veio até outro. Então use aqui o poder do urso. Caso você não consiga quebrar esses minérios ainda. Porque a gente não tem a ferramenta. Então aproveita o poder do urso. Claro, use ele com cautela e moderação. Mas não se preocupa que tem chance também dessas pedras normais aqui ó. Dropar. Abrimos a portinha ali. Então tem chance de dropar sem você precisar realmente quebrar o minério. É claro que com o minério vai ser muito mais fácil. Mas use o poder do urso caso você achar e não consiga. Achei mais aqui ó. Já vamos ao poder do urso. Cinco. Já não precisamos nem gastar mais o poder do urso. Vou gastar aqui porque fico preguicinha. Mas olha só essa sala nova que a gente já abriu aqui. Já estamos nessa parte. Vamos precisar usar a nossa corujinha pra ir pras próximas partezinhas aqui. Aqui tem estanho e a gente vai precisar também de bastante cobre tá? Continua pegando. Olha só, achei o ouro. Aqui embaixo já achei os dois. Então eu vou usar o poder do urso aqui. Claro que vamos usar ele. Pra tentar pegar os dois aqui e gastar o menos possível. E ó. Prontinho. Já consegui mais ouro. Tem mais uns minérios aqui. Outro ouro aqui. Vou ter que usar, não tem problema. Quatro ouro. Tem mais um ouro em casa. Eu tenho certeza que eu já tenho. Opa. Ali. Peguei mais um. Prontinho. Já temos aqui a prata e o ouro que a gente precisa pra conseguir fazer a metalurgia. E olha que belezura que apareceu aqui. Agora a gente pode dar TP diretamente lá pra nossa vila. Sala. A terra. Nossa. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa que é ter completado aquelas profecias. Olha só. Voltamos pra nossa terrinha. Já vamos chamar aqui nosso bichinho. Cadê quem é? É a Zélia. Vamos. Deixa eu ver se a Ata ainda tá acordada. Acho que a Ata tá dormindo, né? 9h15. Será que a hora de criança já tá na cama? 9h15. 9h15. Errei a casa. Clã. Putz. Mas eu já vou entregar aqui pra ela. E já vou deixar ela fazendo nossas coisinhas novas. Pra liberar as novas ferramentas. Vamos entregar tudo pra ela aqui. Estanho e cobre. Claro. Eles são praticamente melhores amigos mesmo. Agora só preciso conversar alguém a me deixar brincar com o fogo. Meu Deus. Crianças não façam isso. Mais dois dias e ela vai terminar aqui. Clã. Estamos aqui nessa parte da mina de uma câmara aconchegante. Cara. É um labirinto chatíssimo pra fazer isso daqui, tá? Vou colocar um mapinha na tela pra vocês. É aquela hora que você tira a printzona aí. Porque é chato ter que ficar achando essas tochas pra poder quebrar a pedra. E aí tudo escuro. Então, cara. Se baseia no mapa aqui que vai te ajudar bastante a fazer essa parte. Vou fazer juntinhos aqui. Mas não esquece de deixar a printzona. Então vamos começar, ó. Clã. A gente já vai tá iniciando aqui. E a gente vai subir na primeira parte que der, ó. Já viu? Apareceu. Primeiro. Sobe. Vai ter uma andada pra direita aqui. Ignora. Continua reto. Vai ter mais uma pra direita. Ignora. Continua reto. E aqui você vai ver que não vai ter final. Aí a gente vira pra esquerda, tá? Então sobe, ignora duas pra direita. Continua subindo. E aí depois que quando não tiver mais lugar pra ir, a gente vira pra esquerda. E agora a gente vai só descer. Só descer. Só descer pra ativar essa primeira tocha aqui, ó. Que a gente precisava abrir esse caminho aqui, tá vendo? Vai ter uma entradinha. Ignora essa parte. Vamos voltar tudo, ó. Volta tudo. Só voltar tudo. Lá pra partezinha do início, ó. Aqui era onde tava sem caminho. E aqui a gente só vai descer, 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 descer. Ó. Até a gente voltar aqui pro início, ó. Lembra que a gente tava aqui no início? Tá vendo? Então agora que a gente ativou ali a tocha, a gente vai conseguir passar nessa entradinha aqui, ó. Já vamos quebrar as pedrinhas. Prontinho. E agora com essas pedrinhas quebradas que foram da primeira tocha, a gente vai continuar indo, ó. Aqui não tem como errar porque é um caminho só. Só vai continuar reto. O máximo que vai ter vai ser esse caminho pra direita, mas você já veio ver que não vai dar pra entrar. Então a gente vai continuar aqui indo do mesmo jeito, tá? Aí agora vai ter pra cima e pra baixo. Se você ir pra baixo, não vai dar pra passar. Porque vai ter umas pedras ali te tampando delas que a gente vai tirar. Então agora, nesse caminho aqui, a gente vai pra cima. Vai pra cima, pra esquerda. Ignora, vai ter uma subidinha. Você vai ver que não vai dar em nada. Então continua pra esquerda. A gente vai descer aqui. Desce, desce, tudo. Só seguir o caminho aqui que não vai ter nada. Agora, ó, a gente vai ter pra cima e pra baixo. Nesse caso aqui, a gente vai continuar reto, ó. Continua reto. Ih, não deu mais pra ir. Volta um pouquinho e desce. Desce, 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 desce que a gente vai ter a outra tochinha aqui, ó. Prontinho. A gente vai liberar esse caminho aqui que a gente vai ir nele agora, ó. Acendeu a tochinha. Vamos voltar, vamos voltar. A gente veio pela direita. Então volta aqui pela direita. Agora sim a gente vai subir, ó. Sobe, 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 sobe na volta. Vamos achar esse lugar que seria a entradinha ali pra desbloquear. Mas a gente só vai vir aqui, ó, pra partezinha de baixo. Então a gente veio por aqui. Só fizemos a voltinha e vamos descer. Desce, desce, desce. Tudo aqui não tem outro caminho. Só vai ir até não querer mais. Desce, 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 desce. Tudo, 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 tudo. E, ó, agora aqui vai ter um caminho pra baixo e pra direita. E continua reto. A gente vai continuar reto. Continua reto, continua reto. E a gente vai quebrar essas pedrinhas aqui que foi a tochinha que a gente acabou de acender ali, ó. Quebra essas pedrinhas aqui. Prontinho. E continua, ó. Vamos continuar reto. Vai descer aqui. Desce, desce. Porque tem essa tochinha aqui, ó. Prontinho. Ativamos mais essa tochinha aqui, ó. Agora a gente vai voltar tudo, tá? Esse caminho aqui é sem saída, ó. Vai dar literalmente aqui. Então só vamos voltar tudo, 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 tudo. Tá vendo? Volta, 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 volta. Não tem mais nada aqui. Vamos voltar tudo, 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 tudo. A gente vai parar lá na entradinha que a gente achou agora há pouco, ó. Volta, volta, tudo, ó. Quando você tiver de novo com aquela tochinha que a gente acendeu, foi aqui que a gente quebrou a pedrinha, lembra? Agora volta mais um pouquinho. Ao invés de a gente continuar pra esquerda, que foi da onde a gente veio, a gente vai pegar esse caminho de baixo. Lembra que a gente acabou de ignorar ele antes? Então agora a gente pega o caminho de baixo. E aqui vai ser o macaquinho no escuro, tá? O macaquinho no escuro. Vou colocar umas setinhas aqui na tela pra vocês se orientarem e saber como que faz essa parte do macaquinho. Ó, vamos lá. Com o macaquinho a gente vai direita, direita, tá? Agora a gente vai pra baixo, direita, direita, pra cima. Só olhar a telinha, as setinhas que eu tô deixando aqui pra vocês, tá? E agora direita, direita, prontinho. É tranquilinho, bem tranquilinho essa parte. Vamos continuar aqui. Terminamos ali o puzzlezinho do macaco, a gente vai pegar agora o caminho pra cima, porque aqui não tem nada. Então a gente vai pegar esse caminho pra cima, faz a curvinha aqui, continua, continua, vai ter essa partezinha pra ir pra cima. A gente não vai pra cima, a gente vai continuar aqui pra direita, ó. Direita, 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 continua, continua. E agora a gente vai poder quebrar essa partezinha aqui, ó. Vou quebrar essa partezinha. E aí aqui a gente vai seguir o caminho da luz, que é o da esquerda, e vai pra cima. Só ir pra cima, pra cima, pra cima. E a gente conseguiu achar o lugar do buffzinho aqui, ó. Você sente a energia daqueles que vieram antes de você. E a gente ganha, inclusive, uma conquista por fazer essa partezinha aqui. E aí aqui, se você quebrar, a gente vai simplesmente voltar. Se você vir pra direita, 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 aqui é o caminho da saída, tá? E ele é um caminho mais fácil pra gente ir lá pela porta, ó. Então vem por aqui, tá tudo clarinho. Dá pra ver bem aqui. Sobe pra esquerda, continua pra esquerda. Vamos descer, ó. A gente tá do ladinho. E aqui, a próxima, a gente vai pra cima. Porque pra cima é onde vai ficar a partezinha que a gente quer ir pra próxima sala aqui no jogo. Tá bom? Então a gente fez todo aquele puzzle pra conseguir fazer essa conquista que tem no jogo. E aí sim, é só abrir essa porta e continuar na sala ali. E a gente completou esse labirintozinho desse puzzle, belezinha? E depois de todo aquele labirinto, tinha mais uma salinha aqui que não tinha nada. Mas olha só aonde a gente veio parar aqui. Aqui, a gente não vai conseguir passar. Por quê? Precisamos do novo regador. Olha só. O nosso regador não chega até lá pra gente fazer nascer a ponte, tá vendo? Precisa da próxima evolução. Então tudo que nos resta aqui, ó, aqui ele já tá até falando a dica, é a gente liberar essa outra portazinha aqui de baixo. Que é essa porta aqui de baixo, vai ligar a gente até aqui embaixo. E é quase que se fosse um atalho ali pra câmera do urso de novo, belezinha? Então vamos providenciar nossas novas ferramentas. Ah, Cláudia, olha aqui. A Vanessa ficou doente, Cláudia. Olha só, tá vendo que tá aparecendo uns negocinhos em cima dela? Pera aí. Olha lá, ó. A Vanessa parece ter pego um resfriado. Dá pra você perceber quando ele tá doentinho, tá? Aparece um estatuzinho, mas ele parece, sei lá, pulguinhas pulando. É bem aparente quando o animalzinho tá doente, tá? Vou se limpar aqui. Olha lá, ó. Tá vendo que tá aparecendo um negocinho azul nela? Quer dizer que ela tá resfriada. Às vezes aparece um monte de pontinho de pulgas ali. Então a gente vai começar a fazer uns remedinhos aqui e eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa, a gente vai ter que falar com a Ada aqui, que ela vai ensinar, ó. Parece que os animais que moram conosco também podem adoecer. Vou te ensinar a fazer alguns remédios. Eles ajudarão os animais a recuperar rapidinho. Ela deu todas as receitas aqui, ó, dos bichinhos. A maioria dos ingredientes crescem por aqui, mas se faltar algum, podemos verificar na minha caixa de medicamentos. Pra fazer esses remedinhos aqui, a gente precisa ver. Ó, tem pra estômago, antipulgas, remédio pra resfriado e é isso que a gente quer. Qualquer erva de remédio para resfriados e qualquer azeite. É isso que a gente vai precisar fazer. Só que eu tenho uma dica. Ai, Li, muito difícil de fazer, demora. Você pode comprar com ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela já vende, por exemplo, o azeite, é o óleo. Ela já vende aqui pra gente. Ah, qual que é o remédio pra resfriado? É a florzinha aqui, ela também vende. Às vezes é mais fácil você já fazer ali com ela, tá? Que nem se você precisar de azeite, o azeite principalmente é o mais fácil de já comprar com ela. Essa flor a gente tem bastante, a gente vai fazer. Mas qualquer coisa, ó, dá uma conversada com ela que ela já vende todos esses remedinhos aqui. Então vamos lá, ó. Pra fazer o azeite, que seria o mais complicado, é aqui onde a gente faz suco, tá vendo? No espremedor. E aí dá pra fazer azeite aqui, ó. Com qualquer semente. Então dá uma olhadinha lá na partezinha da escrita se é uma semente. Azeitona e abacate. Eu vou fazer aqui com a azeitona que eu tinha várias que eu peguei lá na savana. Tá lá na arvorezinha da savana. Então já vamos pegar aqui, já vamos produzir o nosso azeite. Bate, 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 bate. Temos aqui o nosso óleo de azeite silvestre. Qualquer coisa, não esquece. Dá sempre uma lidinha aqui. Bruta de árvore. Raiz, não é. A gente precisa de ou semente. Vamos ver se teria alguma outra semente. Vegetal. Raiz, ó. Tá vendo? Queria que ser raiz. Então dá uma olhadinha aqui que você vai conseguir saber rapidinho qual tá precisando. E a gente precisa dessa flor de datura lá, ó. Remédio para resfriado. Então agora essa florzinha a gente achou aqui no chão mesmo. Várias e várias dela. Agora a gente vai vir aqui. Precisa de duas florzinhas. Vamos pegar aqui mais uma florzinha. Mínimo. E agora sim a gente vai colocar aqui pra fazer o nosso primeiro remedinho pro bichinho doente. Remédio para resfriado. Prontinho. Tá feito. Vamos entregar pra nossa Vanessa. Que está a dodóizinha. Cadê ela? Vamos procurar ela. Ela tá aqui escondidinha. Ó lá. A Vanessa está resfriada. Vamos dar o remedinho pra ela aqui. A Vanessa está muito melhor. E aí agora, agora que saudável. Prontinho. E lembre-se que quando eles estão doentinhos a gente não pode colher a coisinha deles, ó. Agora eu posso tirar o leitinho dela. E agora sim. Tudo em ordem. E é assim que a gente cuida dos animais aí quando eles estão doentes. Eles têm propensão a ficar doentes? Quanto menos você cuida dele, tá? Se você ficar deixando eles sem comida. Se você ficar deixando eles aí faltando coisas. Eles têm a tendência a ficar doentes por mais vezes. Senão é mais raro eles ficarem doentes, tá bom? Vamos agora. Hora de ceninha de namoro com a bala. Quer ver meu novo atirador de lança? Quero. Vamos lá. Hora do romance no ar aqui no jogo. Eu sinto um pouco mal por sair escondido de toque. Mas acho que aperfeiçoei meu arremessador de lanças. Até experimentei contra a grota. Ele consegue jogar uma lança mais longe do que qualquer um. Mas meu arremessador me ajudou a superar até mesmo ele. Tchum! E errou, hein? Veja como é fácil. Eu não entendi, Clã. Ela tá usando alguma coisa ali na ponta da lança pra fazer ir mais longe? Ou arremessador de lança é só lança? Acabei com a ceninha, né? Desculpa. Fico feliz por ter me acompanhado. Mesmo nos escondendo do meu irmão. Ai, ela tá com vergonha. Ele escala a montanha sozinho. Mas se eu quiser sair sozinha, do nada ele aparece. Sou melhor que o toque em lanças. E agora consigo arremessar bem mais longe. Não preciso da proteção dele. Não sei bem o que devo fazer. Ah, ignora ele. Fala. Você acha? Posso tentar. Ignora, ignora, ignora. Ignora seu irmão. Eu agradeço por não me tratar como criança. Fico feliz por sermos amigos. Mas tem algo que eu preciso dizer. Ih, errou. É agora, Clã. É agora. Ela fica com vergonha. Quando estamos juntos, uma chama aquece o meu peito. Gosto muito de você. Bem mais do que como amigos. Ah, vamos lá. Meu Deus, Clã, é agora. Lamento, mas não sinto mesmo, tá zoando. Também gosto de você. Não consigo expressar o quanto isso me faz feliz. Olha só. As florzinhas dela mudaram pra vermelha. Vou precisar de um banho gelado pra acabar. Ih, eu quero queimar gelado. Que fogo como vem ali. Que bonitinha. Vai ser legal sentar e trocar umas ideias. Como parceiros. Ai, a gente tá namorando. Que bonitinho. Oh, que gracinha, que gracinha. E como o nosso fertilizante aqui, ó. Ficou pronto. Tem chance de obter plantações de maior qualidade. Vou só tacar aqui. Só tacar aqui. A gente conseguiu fazer mais uma ali das profecias. E olha só o quanto de tempo demorou pro meu ficar pronto. Meu Deus. Imagina se a gente estivesse esperando até agora pra terminar o negócio do urso. Vamos lá pegar mais um presentinho das profecias. Esse aqui teve ceirinha aqui. Jave, vocês são... E ouvi falar de vocês por nossa língua. Sou Jave, um artifício escolhido por Luna para guiar os corações do Iacoãs. Ai, ele é tipo o liderzão dos Iacoãs. E a galera lá da praia. Muito tempo atrás, essa terra era sagrada para nosso povo. Antes dos Mogranes a atormentarem. Olha lá, lá vem as treta. Quando eu era jovem, não queria acreditar que a perda de nossas terras fosse culpa deles. Mas agora, então minha sobrinha teve que ser resgatada de um deles quando tinha apenas sete primaveras. A garotinha ainda pensa que aquele homem estava tentando ajudá-la, mas ele a queimou. Que isso, gente? Agradeço a Luna por termos a encontrado em tempos. Quem sabe o que mais poderia ter acontecido. Unza me disse que alertou você sobre eles, mas talvez você possa tornar os mais civilizados e devolver um pouco do equilíbrio a essa terra. Vou pedir a Luna que o proteja da forma possível. Irmão, hein? Ele montou a cabaninha dele aqui mesmo. Talvez ainda haja esperança para os Mogranes. Gente, essa preta aqui dele. Cava nunca. Vamos lá, porque a gente completou aqui, ó. O guardião das sementes. Que faltava só o fertilizante. Fertilizante, plantamos a árvore. Descobrimos o viveiro de plantas. E coletamos 20 sementes. Agora sim, mais uma comprida. Fizemos a parte de baixo ali. Ganhamos um braceletezinho aqui. Anel, na verdade. Anel de dedo verde. Já vamos olhar aqui o que ele faz. Esse anel de dedo verde. Mais 5 de rendimento da colheita. Aumenta a sua chance de colheitas renderem mais. Isso aqui a gente vai precisar. Porque vai ter uma conquista lá que você fica colhendo muitas vezes a mesma, a mesma, a mesma. Poxa, esse acessório aqui não dá, né? Ah, Clã, não quero trocar, não. É isso. E Clã, uma outra conquista aqui. Mas essa aqui me dá preguiça, tá? Não vou mentir pra vocês, não. É um paladar perseverante. Essa aqui é só fazer comida no jogo. Me dá um pouco de preguiça. Porque eu tenho preguiça de fazer comida nesse jogo aqui. Mas é o seguinte, a gente precisa cozinhar 3 receitas diferentes, tá bom? A gente precisa comprar 3 utensílios de cozinha. A gente precisa conseguir cozinhar um prato aí de qualidade bronze, que é o máximo. E também a gente vai precisar do forno de barro que eu falei lá pra vocês. Pra vocês cozinharem, é só ir aqui, ó, nessa casinha do ursinho, tá vendo? E aí aqui você vai poder cozinhar junto com a Tari, que tá aqui, ó. Tá vendo? E dá pra fazer esses itenzinhos aqui. Pra comprar esses utensílios aqui, ó, você fala com ela e ela vai vender os utensílios aqui, tá bom? E por sinal, já vamos comprar ele, ó. Já vamos comprar uma faca, um negocinho desse trocar metato. Nossa, o nosso dinheiro indo embora. O nosso dinheiro indo embora. Bom, posso esperar pra ver o que você preparou. Então você pode cozinhar aqui. E precisa que algumas receitas exigem que a gente tenha aqueles itenzinhos ali. Esses itens que a gente comprou, como a gente já está com a casa ali, já temos a nossa casinha, eles vão vir aqui pra nossa casa. Então a gente pode cozinhar tanto ali da casinha do urso, onde a Tari estava, quanto da nossa casa. Ó, olha que bonitinho. Já apareceu várias coisinhas aqui, tá vendo? E eu separei aqui já uns ingredientes pra gente fazer. Ó, esse é perinjela e sésamo. Muito facinho de fazer. Já vamos colocar aqui, ó. Partezinha da cozinha. É só ter os ingredientes que dá pra fazer. Baba ganache. Pronto. Vamos preparar um prato. Esse aqui tá dizendo... Tá certo, Clã. Porque tem umas coisas aqui que eu tinha que escolher. Que era fruta, tá aqui. Vamos pegar essa fruta aqui e a gente conseguiu ela lá da partezinha que tava da selva ali aonde tinha uma árvore e ela droppou isso daqui. Então vamos fazer. Fica de olho aí nos itens que tá usando, senão às vezes puxa uns itens que não quer que use. E aí já viu, tá? Prontinho. Fizemos agora um pratinho novo. Compota. Próximo itenzinho que dá pra fazer esse aqui. Esse. Qualquer peixe, qualquer peixe. Vamos cozinhar nosso terceiro item aqui. Eu tô fazendo os mais facinhos. E o que a gente tiver aí de receita que dá pra fazer. Peixe assado. Tranquilão também esse. Vamos ver se dá pra fazer mais algum. Esse aqui, qualquer colheita, eu vou esperar. Cenoura, batata e ovo. Esse dá pra fazer também. Mais uma receitinha bonitinha que ela vai fazendo conforme realmente tem na receita, né? Salada de batata. Fizemos mais uma. Esse daqui, qualquer colheita, espera. Algas marinhas. A gente pegou ali no chão da praia. Dá pra fazer ela também. Mais uma. Fizemos salada de algas. Próxima aqui que dá pra fazer. Tá, mais um. Agora sim dá pra ser essa que puxa qualquer colheita. Ario, qualquer colheita. Vai puxar uma batata aqui que eu tenho bastante. Não tem problema. Mais uma sendo preparadinha. E claro, essas comidas aqui a gente pode ou dar de presente ou a gente pode comer lá na mina, que elas geralmente sobem bastante de energia. Vegetais assados. E temos mais esse daqui que vai puxar a batata. Você pode trocar, tá? Apertar em qual que você tiver aí no inventário e ele troca aqui. Mas o nosso pode deixar essa batata aqui mesmo, que é tranquilinho. Foram seis? Fizemos salada mista. Vamos dar aquela olhadinha. Aqui, 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 paladar. Fizemos seis pratos diferentes. Obteve três utensílios de cozinha. Só que falta fazer uma receita de qualidade altíssima aí. Deixa eu ver se veio alguma de qualidade boa. É, não veio não. Nenhuma. Então lembre-se que tem que fazer. Provavelmente a gente tem que usar um ingrediente também de qualidade bronze. Então tem que colocar uns ingredientes melhores na hora de fabricar alguma coisa. Pra conseguir fazer essa conquista. E a outra, eu falei pra vocês, o forno de barro é só, mas depois, só quando fizer lá o animal, a partezinha do abrigo de animais grandão. Quando tiver 150 mil prontos de prosperidade, aí vai ter esse forno pra terminar aquela conquista. Ah, tá terminou já a ideia de pesquisar. O Crow aqui no outro dia já veio, já fez aqui a modificação pra ter a forja nova aqui da Acre. E agora sim, nós temos todas as ferramentas de bronze, que são as últimas disponíveis no jogo aqui. Dá pra fazer todas, todas, todas. Então a gente tá vendo que vai precisar de cobre e estanho. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o regador de bronze. Porque assim a gente vai conseguir liberar aquela parte lá da mina pra terminar. Belezinha? E assim a gente já tem todos os ferramentos. Porque no próximo episódio a gente vai fazer o último desafio pra conseguir zerar a parte lá da caverna. E assim a gente consegue completar a nossa última profecia desse episódio aqui. Que era essa que ficou prontinha aqui, ó. O Iquijás no subterrâneo. Obteve 5 minérios de obsidiana, 5 minérios de ouro. O clã desenvolveu a metalurgia, que era essa daqui. E nós conseguimos todas as pedras preciosas, que são as joias que a gente tava pegando. E pronto, mais uma conquista feita aqui no jogo. Mais uma das profecias. Pra gente terminar esse vídeo. Você repara que parece, não parece a luva do Thanos lá da manopla do infinito? Olha só, não parece com as joias do infinito? É como se fossem as joias do infinito segurando o mais alto. Muito bom, muito boa essa referência. Mas clã, no episódio que vem a gente termina lá a parte da mina. Vem casamento por aí no próximo episódio. Então se prepara que vem muita coisa boa. Já vai deixando o like aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigada pros meus apoiadores. E eu espero que vocês estejam gostando da sériezinha aqui. Que a gente já tá indo aí, caminhando. Já passamos do meio do jogo. Estamos indo já pro parte do final do jogo. Belezinha? Então ó, um beijão. Tchau, tchau.